E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Moonscars Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas, provavelmente A gente vai fazer a parte final, enfrentar o último chefe e mostrar o final Talvez ler alguma coisa Isso aí No último vídeo a gente explorou a parte de cima do castelo Também derrotamos a nossa cópia verdadeira A gente descobriu que na verdade a gente é a cópia falsa Legal, né? Baturou um monte para esse negócio aqui Vou gastar tudo, paciência Eu tenho que ir para cá Workshop Só brigando entre eles Mas é aqui, a gente tem que ir no workshop para terminar o jogo A parte aqui que a gente nem sequer explorou A gente já vai com ele, falar com esse cara O mapa foi atualizado Tem uma interrogação ali Por quê? Tem essa menininha agora Tem uma Irmã Aparentemente a menininha é um experimento O escultor Rapaz, de longe ela é mais bonitinha Dá uma olhada nesse olho dela Que pesadelo O que é que você pode me dizer? O que é que você pode me dizer? Amelidas E vamos colocar isso aqui Para usar dessas duas magias Vamos procurar colocar aqui uns amuletos Aqui vai te dar mais e mais força Quantos amuletos a gente tem? Mas aí é questão de gosto, eu tenho uns priorizando força Porque é assim que a gente faz as gameplays, a gente vai priorizar esse ataque também O chefe é o seguinte, você tem que ir quebrando os espelhos Fica agredindo esse menininho Fica agredindo de tudo que aparece De vez em quando aparece um Fica agredindo de tudo Fica agredindo de tudo Fica agredindo de tudo Posso se distanciar? Beleza, feito o escultor, vou carregar que agora a gente vai enfrentar um bichão mesmo. Recoa, mas não é muito difícil. Tem que ficar regando, não pode esquecer. Tranquilo, né? Não é tão difícil. Beleza, agora é o finalzinho. Eu acho que ela sai, está toda arrebentada. Então, ela tirou um bagulho de dentro dela. Não é que ela estava arrebentada. Mas ela é um boneco de Cira, né? Para a hora. Está aí, alguns cars. Bom jogo, não muito longo, não muito curto. Bastante desafiador, com muitos chefes. Eu tentei procurar alguma coisa alternativa, algum final alternativo. Não consegui, mas eu sinto que tinha coisas para ser explorada ainda. Talvez eu não tenha conseguido, né? Mas está aí a nossa gameplay. Se vocês gostaram de Monskars, deixe o like, se inscreva no canal. Dando ali nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Monskars foi recomendado. É um jogo indie, Metroidvania, aos 3 em 1. Deixe comentário para a gente, que a gente sempre gosta de estar respondendo, se possível. E fica assim até o próximo vídeo. Fique com a amizade.